A paz do Senhor. Começamos mais um encontro marcado com Deus. Livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente lhe enfureceram o coração e ringavam seus dentes contra Estevam. Contudo Estevam, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou, Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros, atirando-se todos juntos contra ele e arrastando-se para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim quanto apedrejavam Estevam, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. É forte. Enquanto as pessoas falam de mim e de você, nós reclamamos, murmuramos e queremos partir para a violência, dizendo, eu vou pegar ele e vou pegar ela. As pessoas se levantam contra as nossas vidas por um motivo, porque a presença de Deus está sobre nós. Porque o Espírito Santo de Deus nos ungiu para pregoar as boas novas. Estevam foi apredejado porque teve uma visão da parte de Deus. Estevam viu a glória de Deus. Estevam viu o filho do homem, pé à direita de Deus, assentado. E aí, rapaz, vai ser perseguido pelas coisas que Deus te mostra. Vai ser perseguido pelas profecias que Deus lhe dá para lhe entregar. Vai ser perseguido pelos sonhos que você tem revelado da parte de Deus. Vai ser perseguido por quê? Porque o Senhor disse, bem-aventurado vós sóis, que sóis perseguidos, caluniados pelo amor do Evangelho. Ei, rapaz, a misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos, mas é necessário nós retribuirmos essa misericórdia. Ei, aquele que lhe bateu na tua face, oferece a outra. Ei, aquele que falou mal de você, vai até ele e pede perdão. Ei, o pastor que não está lhe dando atenção, que não te visita, vai lá, faz uma visita. Diz o pastor, Jesus te ama e eu também. É necessário mostrar a diferença. Muitos de nós pregamos a palavra de Deus. E tecnicamente, teoricamente, nós achamos e pregamos uma coisa. Mas quando é para ir para a prática, muitos não têm a coragem. É necessário que eu e você esteja preparado. É necessário que eu e você esteja pronto para o que Deus vai realizar sobre a sua vida. E eu tenho uma notícia para lhe dizer. É coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida. São coisas magníficas que Deus vai realizar na sua família. Ei, rapaz, eu estou lhe dizendo que Deus está se levantando ao seu favor e lhe dizer. Ei, olha para cima. Num dia de angústia, não olha para baixo, não. Ei, num dia que lhe humilharem, não olha para baixo, não. Ei, rapaz, quando falarem mal de ti, olha para cima. Ei, rapaz, quando lhe baterem a tua face, não olha para ele, não. Olha para cima. Ei, rapaz, eu estou de pé. À direita do meu pai, estou contemplando. Ei, rapaz, eu já vi. E anotado foi. E vou agir ao teu favor. Aleluias. Amém? Esse foi mais um encontro marcado com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti vos dê a paz. Compartilhe essa mensagem. Eu tenho a certeza que tem alguém querendo ouvir. Seja um missionário da parte de Deus. Seja um profeta de coragem. E compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal. Ative o sino. Porque o encontro marcado com Deus está marcado. E Deus está te esperando. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Começamos mais um encontro marcado com Deus. Livro de Atos. Dos apóstolos. Capítulo 7. Versículo 54. Ao ouvir tais palavras grandemente se lhe enfureceram.